Estou sozinho, pois tudo aquilo acabou Acabou Se arrependeu, volte e te aceito de novo Passei a noite inteira olhando o seu store Foi só por isso que eu bebi demais Em vez de ficar vendo duas fotos Vejo seu ronço no meu copo aí que eu bebo mais Se eu olhar pro céu, te vejo nas estrelas Se eu entrar no mar, puxa lá, você vai estar E a bebida não tá me ajudando Vou procurar um tutorial de como posso te deixar Se eu olhar pro céu, te vejo nas estrelas Se eu entrar no mar, puxa lá, você vai estar Já fiz e tudo pra esquecer Deixei de te seguir, não resolveu O jeito que encontrei foi dar a perder Passei a noite inteira olhando o seu store Foi só por isso que eu bebi demais Em vez de ficar vendo duas fotos Vejo seu ronço no meu copo aí que eu bebo mais Se eu olhar pro céu, te vejo nas estrelas Se eu entrar no mar, puxa lá, você vai estar E a bebida não tá me ajudando Vou procurar um tutorial de como posso te deixar Se eu olhar pro céu, te vejo nas estrelas Se eu entrar no mar, puxa lá, você vai estar Já fiz e a bebida não tá me ajudando Se eu olhar pro céu, te vejo nas estrelas Se eu entrar no mar, puxa lá, você vai estar E a bebida não tá me ajudando Vou procurar um tutorial de como posso te deixar Se eu olhar pro céu, te vejo nas estrelas Se eu entrar no mar, puxa lá, você vai estar Já fiz e tudo pra esquecer Deixei de te seguir, não resolveu O jeito que encontrei foi dar a perder Gente, obrigado de coração por essa tarde maravilhosa Por mais esse projeto, uma realização, um sonho Essa é de vocês, tá certo? Obrigado do fundo do coração, fiquem com Deus Valeu, valeu! Valeu, gente! Yeah! Oh! Oh! A CIDADE NO BRASIL